Galera do canal, beleza? Cegado? Bom gente, já chega deixando aquele like Se não for inscrito, se inscreva e bora lá Pro mais um vídeo Bom gente, hoje o vídeo vai ser sobre Um estilo de moto, cara, que é muito famoso Nos Estados Unidos E que não é tão conhecido aqui no Brasil Tá? Hoje a gente vai falar dessas motinhas aqui, ó São mais conhecidas como Pitch Bikes. O que são as Pitch Bikes? São motos De baixa cilindrada, geralmente vai De 50 até no máximo 190 cilindradas E são muito parecidas com a Pop, cara É aquele motor assim, deitado, né? Motor em boxe de um cilindro E geralmente ela é feita pra criança Assim, pré-adolescente de 10 a 13 14 anos, né? Só que o que acontece, cara? Essas motinhas são muito, muito legais Elas são fodas pra caramba pra dirigir E tem como você fazer muita Adaptação nela E acaba que, meu, o pessoal continua Andando nelas mesmo depois de grande E tipo, é muito, faz muito, muito sucesso Nos Estados Unidos Vocês não tem ideia É tanto sucesso que faz esse tipo de moto lá Que a Honda Tem a Honda Grun Só que a Honda Grun Não é uma Pitch Bike Porque ela não é feita pra terra Ela é uma Monkey Bike Monkey Bike é a mesma coisa Só que uma moto Em vez de uso Pra trilha É uso pra asfalto Ok? Então a gente tem esses dois estilos aí De motos Que são pequenas Compactas e tudo mais Só que são bem divertidas De se andar E o que isso tem a ver com a Pop, cara? Então A Pop é uma mistura Dessas dois estilos de moto A Pop é uma moto Cube, né? Só que o que acontece Ela tem muitas características De uma moto Pitch Bike E de uma moto Monkey Bike Depende só Da configuração de pneu Que você colocar nela Mas A minha, por exemplo Tá mais pra Monkey Bike Do que pra Pitch Bike E o que acontece Essas motos Pitch Bikes Elas compartilham Cara Quase sempre O mesmo Quadro Como assim, Pedro? Elas compartilham Tipo o mesmo quadro Então O quadro delas É basicamente O mesmo Lógico Varia De uma pra outra O material E tudo mais Só que a furação Do motor, cara É praticamente a mesma Em todas as motos Independente da marca Se for Kawasaki Se for Honda Se for Deixa eu ver qual mais que tem É E a marra Cara Quase todas Vão ter a furação Exatamente igual O que que acontece Ela é fixada em 3 pontos E esses 3 pontos São os mesmos pontos Que são fixados A Pop Um exemplo Porque a Pop Tem o quadro A E o motor da CRF 110 Que é uma Pitch Bike Né Então o que que acontece Cara Dá pra se fazer Muita coisa Nessas motos Elas são Extremamente Modificáveis Dá pra você trocar Desde Suspensão Balança Roda Até pra você trocar O motor Com uma facilidade Incrível Incrível É muito massa mesmo Por isso que eu acho Que faz tanto sucesso Lá fora Beleza Bom gente Então tá aí Tá apresentado Esse novo conceito Pra vocês O conceito de Pitch Bike E Monkey Bike São essas Bikezinhas Menorzinhas E tudo mais E é isso aí Eu quero só Eu vou parar por aqui Porque eu não quero Entregar o doce ainda Mas é o seguinte O próximo vídeo Vai ser relacionado Ao motor Cara O motor que existe Que se vende lá fora Que Se coloca nessas motos De competição Pitch Bike Monkey Bike Que é um motorzão Brabo demais Brabo 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 Beleza gente Bom Não esquece de deixar aquele like Tamo junto Valeu Falou